Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas. Bem, a partir de hoje eu estarei postando vídeos semanais neste canal. Para começar o primeiro vídeo, eu escolhi um tema um tanto quanto polêmico, ainda mais no Brasil. Bem, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos, eu sou jornalista, ainda curso minha faculdade de jornalismo, mas já trabalho na área. Bem, não vou citar aqui nomes de empresas, de candidatos, mas o nosso assunto de hoje, para iniciar esse canal, esse vlog, podemos dizer assim, vai ser política, beleza? Por isso, estou com a cabeça do Brasil aqui, que claramente na bandeira diz ordem e progresso, não é verdade? Será que nós temos visto ordem e progresso no nosso país? Bem, beleza, vamos falar um pouquinho sobre política, né? Em especial no Brasil, cara, nossa, aí você pensa, política, nossa, que assunto chato, mano, que porcaria. Mas, se a gente não se posicionar politicamente, se a gente não parar, sair um pouquinho da caixinha, sabe? E pensar, meu Deus, ou de repente você não crê em Deus, você tem uma outra crença, ou você não tem crença alguma, pouco importa. Mas, você é um cidadão, não é verdade? E eu falo isso com você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Em quem você vai votar amanhã, seja para deputado federal, deputado estadual, primeiro, segundo senador, governador e presidente da república? Cada um tem a sua opinião política. A gente tem que se respeitar. Eu não posso agredir você verbalmente, fisicamente, porque você acredita em um candidato, porque você vai votar em um candidato e eu em outro candidato. Não é verdade, gente? Respeito acima de tudo. Eu acredito nisso. Eu defendo isso. Não sou candidato político. Não sou e nem quero. Pelo menos, não, por agora, nunca foi uma ambição minha entrar para a política. Não é verdade? Minha, não. Mas, para para pensar um pouquinho. Como é que você tem tratado os teus amigos, ou o que você diz ser amigo, né? E como os seus amigos, ou que dizem ser seus amigos, têm se tratado no que se diz respeito à política? Gente, a política, o objetivo principal da política, pelo menos teoricamente, seria que o povo pudesse, democraticamente, escolher tanto os seus representantes, né? Aquele que melhor te representa lá na Câmara, ou aqui na sociedade, enfim, no seu Estado. Mas, também, que a gente possa expressar a nossa opinião, obviamente, sem censura. Que a gente possa falar o que a gente pensa, não é verdade? Não é... tá um pouquinho complicado, né? Que não volte à censura, na verdade, que haja sim. Eu, como jornalista, obviamente, eu quero poder falar, né? Do que eu penso, poder expor a minha opinião. E você também, nós, como cidadãos, podemos fazer isso hoje. Pelo menos, em grande parte. Isso podemos expor a nossa opinião, sim. Mas, cara, respeito. Mano, respeito acima de tudo, cara. Como é que eu vou falar pra você, por exemplo, eu sou cristão, mas como é que eu vou falar, assim, pra você de amor ou sobre o bem, se eu não pratico hipocrisia, eu falar algo assim a respeito. De repente, você é ateu, ou você é um bandista, candomblencista, espiritista, espírita, né? Na verdade, é o termo correto. Não importa a sua religião, não importa a sua opinião, o que importa é a gente respeitar um ao outro, não é verdade? Então, para pra pensar, cara, em quem eu vou votar? Em quem eu vou votar? E eu não vou fazer aqui apologia a nenhum partido, a nenhum candidato, né? Vamos ser bem diretos, objetivos, aqui no que eu vou falar. É o primeiro vídeo, eu não quero me estender muito. E eu espero que não esteja chato, mas, cara, se a gente não se posicionar politicamente, mano, isso aqui vai virar uma loucura. O Brasil vai virar uma anarquia. E a gente sabe que o poder tá nas mãos de poucos, não é verdade? Então, vamos nos posicionar politicamente, de acordo com o que você acredita. E pensa muito bem em quem você vai escolher, não é verdade? Os candidatos que virão ficarão ou quatro ou oito anos, dependendo do mandato dele, dependendo do cargo político que ele irá exercer, não é? Gente, por favor, eu faço esse apelo pra vocês pelo Brasil. Vamos acreditar no Brasil, vamos mudar o Brasil, né? E eu não tô fazendo campanha política pra ninguém. Meu partido é o Brasil, cara. Sem apologia a partidos. Mas, vamos pensar em todos, não é? Como melhorar o país? O que eu posso fazer pra mudar o meu país, cara? Não pensar simplesmente em viver em outro país. A gente tem um país tão rico, né? Um país que tem recursos. Gente, que tem pessoas de todas as cores, de todas as classes. Um país tão miscigenado. Um país riquíssimo. Que, infelizmente, desde seu início, na verdade, usurpado por Portugal, né? No século XVI. Desde então, o país já começou errado. Mas, vamos mudar, não é? Enquanto a vida é a esperança. Então, vamos votar consciente. Né? Escolha bem seus candidatos. Espero que eu tenha te ajudado. Eu tenho os meus candidatos. Se você ver minhas redes sociais, você vai saber claramente em quem eu apoio ou não. Né? Não tenho medo de dar minha opinião. Cada um tem a sua opinião. E eu respeito você por isso. Eu não posso te agredir. E nem quero te agredir verbalmente ou fisicamente. Porque você acredita em um político. E eu tenho uma opinião diferente. Gente. Nós pensamos diferente? Pensamos. Isso é óbvio. Isso que é legal, cara. Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma. Meu Deus. Beleza? Compartilha esse vídeo. Dá um like. Isso é coisa de youtuber, né? Mas, eu quero interagir com você. Eu quero que a partir de hoje, ao postar um vídeo, que você dê sua opinião. Eu concordo com ele. Eu não concordo. Ele sim. Ele não. Mas, eu quero opiniões. Beleza? Vamos ingressar nessa parada de youtuber? Eu acho interessante. Eu gostei. Beleza? Meu nome é Lucas, como eu já falei. Curte. Compartilha. Comenta. Eu quero ler e ver a sua opinião. Valeu? Um forte abraço. Por hoje é só. Não me estendi muito, até porque é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E para pra pensar, cara. O que eu tenho feito para melhorar, ou melhor, para mudar o meu país. Beleza? Brasil. Forte abraço.